olá, vocês vêm mais um vídeo, eu sou o Fernando Cetalguica da BOTCURS e vamos lá com mais um vídeo, eu vou mostrar o que a gente vai aprontar hoje tá aqui a nossa escâmbula, eu vou visitar aqui o nosso escâmbula 125 e o vídeo de hoje não vai fazer nada pra ela no caso eu vou mostrar como é que você pode usar o cano pra fazer alguma coisa então eu vou mostrar como é que vai ser o passo a passo pra você trabalhar o cano preparar o cano pra poder fazer qualquer peça que você quiser na sua moto ou qualquer outra coisa que você quiser inventar aí a partir do cano igual algumas pessoas já acompanham, se você não acompanha tem aqui o boomer plate, tem o parâmetro traseiro, tem aqui o filtro de ar e as pecinhas daqui ó, de ligar dela, a de corta pra isca e o do LED então, que tem aqui também da partida, só tá faltando um botão então tem várias coisas e a carinagem, isso é só pra ela tem da das outras motes, da chopper, da burper também, tem tudo isso tem da carfez, então o cano acaba sendo assim uma peça muito utilizada e muito bom de trabalhar pra você poder fazer qualquer peça da sua opção moto dá pra fazer quase todo tipo de peça igual eu fiz o banco também, a base dele, em cima vem a espuma e o couro igual vocês podem ver nos meus vídeos que eu já fiz também então eu vou tentar explicar mais detalhes pra vocês pra quem não sabe aí, eu tô aqui num cenário diferente, me endapitando ainda mas já vai continuar fazendo os vídeos então eu vou tentar explicar pra vocês aqui, bem explicadinho pra vocês verem como é que eu uso o cano pra poder como é que eu preparo o cano pra poder chegar ao ponto de fazer qualquer tipo de peça vou mostrar o tipo de cano que eu tenho aqui e como você poderia trabalhar ele então tá aqui o cano que eu vou utilizar vou pedir pra minha namorada aqui filmar tudinho pra mim enquanto eu mostro pra vocês eu vou fazer todo o processo de esquentar, cortar, derreter, fazer tudinho pra vocês e mostrar passo a passo e explicar sobre os três peças de cano aqui, como é que você encontra e como é que é tudo eu vou passar a pedra aqui pra mim filmar e eu vou mostrar melhor pra vocês então esse aqui é os três tipos de cano que eu vou mostrar pra vocês então vai trabalhar só com esse, mas eu trouxe um sisor aqui pra mostrar esse aqui é um de base que a gente usa bastante, a gente caiu várias peças dele e é muito difícil de achar, muita gente fala reclamo que não consegue achar esse aqui é mais difícil de achar esse aqui é o cano de espátria, a gente não vai fazer não, espalha sai do cano mas você pode ver que a grossura dele, ele é bem larga, ele é um cano bem larga então é mais raro ainda, a gente achou só uma peça desse aqui então tipo, se tudo não vai fazer tem que ser bem importante eu vi, porque é pouco cano então, pra gente começar com esse, esse cano aqui esse outro eu vou deixar de graça aqui pra explicar pra vocês aí vocês estão pensando, ah, mas se eu não tiver nenhuma ferramenta que eu tenho pra lixar, pra cortar como é que eu vou fazer, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou cortar com o tesouro tesouro é qualquer lugar que você acha, e qualquer um tem então a gente vai preparar o cano e cortar com o tesouro que a gente dá pra fazer com o pé aqui, o primeiro passo que a gente vai fazer é esquentar ele em fogo na boca do fogão na parte de cima porque eu não consigo, mas não pode você pode já ver esse caso, mas eu vou mostrar de outro jeito depois aqui a gente só liga o fogo e você vai começar a passar ele você vai fazer isso com ele, ó, passar pra frente, pra trás se você deixar parado, deixar um pouco parado, ele vai começar a queimar, então você fica movimentando trazendo, 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 esse aqui é um cano de, acho que de 40, não, de 75 eu acho e é um pouco mais grosso do que o de 25, tá vendo? então já dá um pouco mais a derreter, o de 25 é rapidão, você passa e já derrete aos poucos vocês vão vendo, aqui vai ficando mole, ó, vamos ver mais um pouco aqui tá só, mole só um pouquinho na ponta, chegar aqui é um pouco mais, tá, tá dentro então vocês vão passar uma limpa, uma limpa aqui, aqui vocês já podem ver, ó, o cano tá mole vocês vão ver aqui tesouro, ó, pra você ver que eu não vou cortar agora tá tesouro, então vocês vão ser de chaveiro, não precisa de nada aqui vira praticamente um papel aqui ó, pega aqui um pouquinho quente, então vocês tomam cuidado ó, aí você quer fazer uma chapa dele, no caso, tá vendo? aqui, vocês querem fazer uma chapa dele, fazer uma peça reta, vocês pegam uma coisa reta pode ser uma tábua de quatro a cada, qualquer outra coisa reta aí, vocês pegam e cortam vocês pegam ele preso, em duas superfícies reta, né, que é de baixo de cima prensa segura, que ele vai, aí você só espera um pouco, que ele vai esfriar de novo e ficar duro ou senão, você pode já pegar a outra peça que você quer, ele tá um pouco mole tá um pouquinho quente, você pode cortando mesmo, fazer qualquer peça que vocês quiserem isso sem esperar esfriar, que se esfriar a camaduras é aquela coisa mais forte pra cortar aí ó, cortou, 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 aqui, então um pouco mole, vem cá o negócio que você joga na água, ele já endurece na água aí já ficou duro, aí ele já, a tesoura já não corta, deixa eu pegar a tesoura aqui de novo aqui a tesoura já não corta então, você tem que trabalhar com ele nessa hora que ele tá mole, pra você ficar muito duro ele não corta, então você esquenta ele, se caso ficar duro, não se dá muito esquentado e com a tesoura já cortando no caso, você pode pegar a caneta, fazer o desenho que você quer da peça e você corta enquanto ele tá mole prensa, ou deixa ele curado, do jeito que vocês quiserem a peça aqui, pra poder preparar pra vocês no cinto do bascom aqui, só pra mostrar pra vocês, fazer uma referência pra vocês como é que vocês podem fazer cortei o papelzinho, fiz bem pequena a peça pequena, pra vocês terem ideia da peça agora a gente esquenta e vai cortar a peça aqui é o que a gente vai cortar aqui, agora a gente vai cortar tem que ter cuidado aqui pra ele estradar o desenho agora a gente vai acompanhar assim assim, porque a mão de trabalho porque a luz fica mais fácil de segurar, pra gente cortar aí ele começou a endurecer, começou a esquentar um pouco, a gente vai lá esquentar, esquentar mais queiro mais um pouco só pra eu terminar a guarda dela vocês passam com cuidado pra não queimar e estragar a peça já amoleceu de novo então a gente desliga e volta a cortar só vocês sigam o esboço do desenho que vai ficar certo depois é só detalhes, dá uma lixadinha e tudo fica ótimo tá aí, cortei o cinto, vocês viram que ficou todo torto, todo deformado e agora que a gente vai esquentar de novo, vamos prensar e ficar reto aqui a gente pega um bocate, a gente vai e passa um pouco pra esquentar mole, agora a gente vai fazer bem muito jeito você tem uma superfície reta, outra superfície reta embaixo aí a gente prensa prensa, ou você cegou um pouquinho, ou você coloca um peso e espera e depois que você espera a peça secar, tá aí ó ficou reta, tá vendo, bem retinha e agora você dá só uma trabalhada nele vai na remuncretiva, ou lixadeira, ou na lixa na mão você coloca a lixa na mão, vai passando que fica uma pecinha boa quer ver? e tá pronto aí ó, deu uma lixada nele, se ele dá pra você fazer na mão e tudo então tá pronto seu chaveirinho pra quem quer fazer um chaveir do Batman aí Brasil aí ó, quem pegou pra ela então, você viu que a peça é simples, né? você faz com pouca coisinha, gente com um tesouro e um canto que a gente achou na rua, a gente faz agora eu vou mostrar pra você, o jeito que faz no forno se você não quiser esquentar, não passar ali na boca do fogão, ficar com medo de queimar alguma coisinha, fazer no forno que até é melhor, que dá um detalhe melhor ainda que ela merece bem melhor do que no fogo porque no fogo começa a queimar essas miradas que você for direto no fogo agora no forno não, no forno dá uma mirada e no forno elétrico dá e no forno de fogão é, mil cordas não dá, hein? já vou avisando ali, porque ele dá uma mulher pronto, acendi o forno, acho que dá pra ver a chaminha dele lá coloquei no Batman, pra você ser alto não se você vai queimar o cano, não chegar a derreter a gente coloca o cano aqui coloca o cano aqui vou colocar assim pra vocês verem como é que ele vai amulecendo e você deixa bem baixo, se você aumentar demais ele queima o cano e estraga ele tem que ficar de olho, em poucos minutinhos já tá pronto tá lá, mulher, eu não sei se pensar mas não dá pra fazer totalmente tudo, não dá pra fazer tudo no cano não aqui, o que a gente fez com o cano simplesmente o matéria do Thor todo de cano, tudo aqui é cano de 25, tem embaixo de cano de 25, cano de 50 tem esse cano azul grosso, ele ficou bem pesado porque ele ficou grande, tamanho real, então dá pra ver que tem muitas coisas aqui que dá pra fazer aí com o tempo você vê, já tá aqui uns 3 minutos pode ver que já amoleceu, ó não tá sentindo amolecer, ó pra esquentar melhor, e amolecer melhor a sua espécie aqui você vem com a tesoura e corta ele no meio é uma chapa dele aqui, vocês colocam aqui que logo ele vai abrir, assim ó espera mais um pouquinho vocês podem ver que começou a esquentar um pouquinho a mais e precisa tentar de olho aí que tá pronta, vocês podem fazer qualquer coisa vocês pegam uma tábua pra tarrada ou um pedaço de serampi e colocam pra prensar e quando esfriar vai ficar a chapa já fiz vários vídeos mostrando a chapa pronta então é de que você faz a chapa coloca aqui, prensa e quando esfriar vai estar o joio do cano do jeito que você quiser se você quiser também, contou o sorvete com aquele outro tipo de gelo aqui, por exemplo vou fazer esse aqui, tipo uma casquinha de sorvete e a gente vai e amole ele aí quando amole, acabou e amoleceu de novo você quer só um exemplo se você quiser fazer alguma coisa assim mesmo então virou o cano de novo nem tesoura, corta demais só que tem uma lixadeira ou uma cegueira então é isso aí, esse que eu queria mostrar pra vocês no próximo vídeo eu vou passar uma praca aqui pra nossa moto lá, mostrar como fazer um suporte de praca e mais pra gente uma visão desse tipo de peça eu queria fazer mais detalhado pra vocês pra escolher ter ajuda de minha namorada pra mostrar bem pra vocês aí porque muita gente tinha pedido isso pra mim pra mostrar mais detalhado como é que eu preparo o cano pra fazer outras peças pra ficar chapa e tudo esse cano aqui é o mesmo processo, só que demora um pouquinho mais deixou mais um forno espera mais um pouquinho, esse aqui foi um forno de três, quatro, cinco esse aqui vai demorar mais um pouco se colocar um forno muito alto é perigo a ser queimado então tem que ficar cuidado mesmo jeito com esse aqui e acho que vamos tirar cor do cano também cano azul, cano marrom e branco são cano bom cano preto não presta, cano preto em borrachado ele faz derreter em vez de amolecer então acho que é isso essa bagunça aqui vou conseguir mostrar tudo pra vocês espero que vocês tenham gostado aí e daqui vocês podem tirar mais e deve fazer qualquer tipo de coisa então muito obrigado, até o próximo vídeo e... Falou! Tchau! 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 Tchau!